Mais uma pra gente recordar Sucesso O livro da nossa população brasileira Já que você pode ir Mas a imagem O contor do joelho A imagem O contor do joelho Foi o sinal Que eu triste e moleque Me tenho imaginado Será que é o nosso amor Que vai se acabar Você bem sabe que é enquanto Quando eu tô me trazendo No seu futuro é bocadaria Tenho medo, pois acho que é muito cedo Muito cedo, bebezinho pra ser Você acaba, vem morena Vem, vem, vem Me beijar Vem, vem, vem Ai, meu beijo Para o bem Desse o meu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Me beijar Ai, meu beijo Para o bem Desse o meu Sacará Mas a imagem O contor do joelho O contor do joelho O contor do joelho Foi o sinal Que eu triste e moleque Me tem imaginado Será que é o nosso amor Que vai se acabar Você bem sabe Que ainda O contor do joelho O contor do joelho O contor do joelho Tenho medo, pois acho que é Eu tô sinal Eu tô sinal Eu tô sinal Eu tô sinal Uma coisa Pra ser a nova memória Vem, vem Me beijar Vem, vem Vem, vem Me beijar Vem, vem 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 Mas aí imaginei o tempo do juretor Aí imaginei o tempo do juretor Foi o sinal que é triste e morena, fica aí a base na raia O céu não funciona com a morena, que vai se acabar Você bem sabe que é uma gordura, que é metrazinha No centro do mundo, cada um de asas Tem um metro de rádio, que é metrazinha, que é metrazinha Que é metrazinha, que é metrazinha, que é metrazinha Venha com a morena, que é metrazinha Ai meu Deus! Vê seu medo! Vê seu medo! Vê seu medo! Ai meu Deus! Vê seu medo! Ô, Fozinha doida! Ô bebê, será que tem algum tap escondido por aí hoje? Mas o Cabo Delorão é o especial do carteirão O Cabo Delorão é o especial do carteirão O Cabo era pão, mas o gosto ganado é considerável No seu batalhão, amigo do traçado Subteleiro, canado, 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 canado Se a galera doida ficava, valente, tirava Se a gente fica no amor, mas se cavava, não se abrigava Se o Cabo delorão é o maior Espeitão do cartão Mas o Cabo Delorão é o maior Espeitão do cartão O caro do cartão do cartão do cartão Subteleiro, canado, 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 canado Abriu, canado, 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 canado Fica no gato, danado, canado A mancha do Mar do Rio do Pé Que tomou pelo Pé, que cheia do pantão O Flávio do Niñounio é o presente O Cabo Delorão é o especial do artigo Que no Car doaná, o Car do Cope O carro A paira A marcha da marca Conceito E contando Vida Com cura Tenor é com o sol na série, bem-vindo aos cartazes Não sei o que me bate, bem-vindo ao convite Acontece o que eu não sou, eu não quero ouvir o pé Com o outro amigo, eu não cheguei a papai Conselho, o Correio, o Camila, o Brasil De nada, mas não tem o nome do Salão e dizia É o melhor espetor do quartel Mas um carro com o Tenor é o melhor espetor do quartel Legenda por Sônia Ruberti